Música Bíblia na mão, no coração e pés na missão, irmãs e irmãs. Preparemos-nos para a festa da Assunção de Maria ao Céu. Por isso, hoje a gente reza corações ao alto, não só para as coisas da terra. E o que Maria já alcançou é o nosso futuro, é a nossa meta, é a nossa esperança. Nós somos herdeiros do céu, herdeiros da vida plena, da glória eterna, da comunhão dos santos, vendo Deus face a face da visão de Deus. Eis aí o caminho da glória, o caminho de quem faz o bem, de quem pratica a fraternidade, e também o caminho da cruz. Jesus crucificado, ressuscitou, glorioso. E também é o caminho das boas obras. Com boas obras, nós vamos para o céu, a exemplo de Maria. Maria foi elevada ao céu, sabe por quê? Você, claro, é mãe de Jesus ressuscitado. Ela escutou e praticou a palavra, fez a vontade de Deus, serviu com alegria, viveu com fé o seu cotidiano. Esse cotidiano é o lugar da nossa Assunção aos céus. A rainha do universo é nossa esperança, é porta do céu. Sim, é nossa advogada, nossa auxiliadora, perpétuo socorro, consoladora. Com ela no céu, veremos a Deus, amaremos a Deus, louvaremos a Deus e reinaremos com Jesus, nosso Rei, sentado à direita do Pai. Já na terra, nós antecipamos o céu, pela prática da justiça, do amor fraterno, da verdade. E no céu, nós somos esperados. Na casa de meu Pai, há muitas mansões. E aí, pela porta do batismo, pela porta da fé, entramos na porta do céu. Maria é a porta do paraíso. O que Eva fechou, Maria abriu. A porta estreita, chegamos na porta do céu. As portas do inferno não prevalecerão, é contra a igreja. E a igreja se espelha em Maria. Aquilo que Maria é, a igreja deve ser. Por isso, a igreja deve ter um rosto de ressuscitado, de quem tem esperança. Porque a igreja é o rosto de Jesus ressuscitado. E Nossa Senhora é gloriosa no céu. Por quê? Porque em Belém, deu a luz a Jesus com tanto carinho. Por quê? Porque em Nazaré, viveu 30 anos escondida. Mas nesse cotidiano. O cotidiano é o nosso caminho do céu. O dia a dia, cada instante que vivemos, é o nosso caminho do céu. Mas Maria também caminhou. É 130 quilômetros a pé para visitar Isabel. É o caminho do céu. E tão bonito também, uma devoção à Nossa Senhora da escada. Quer dizer, Jesus desceu do céu pela escada, a escada que é Maria. Ele veio se tornando também humano. E com Maria, ela também nos faz subir essa escada. Ela é a escada para o céu. Porque a gente imitando Nossa Senhora, é claro que vamos então também chegar às alegrias eternas. Lembro que o Padre Vítor dizia, somos do céu. Não esqueça do céu. Quem crê no céu, muda de vida para o melhor. Quem crê no céu, resolve muitos problemas. Quem crê no céu, se torna um grande missionário. Quem crê no céu, tem alegria de viver. Isso mesmo. Então a gente lembra que com a ressurreição de Jesus, com a Eucaristia, nós já estamos vivendo, de certa maneira, a alegria do céu. Por quê? Como disse, com nossas boas obras, nós estamos já caminhando para o céu, para a glória, para a salvação. E fique com Deus. E o teu amor, מ e o teu amor. E o teu amor, E o teu amor. E a sua car. E o teu amor. Amém.